Bom dia! Na aula de hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante. Continuando o assunto da última aula, que era sobre o Egito, e nessa aula nós vamos falar sobre a arte do Egito. Como é que era essa arte? Vamos só recordar um pouquinho daquilo que nós vimos na aula anterior. Primeiro a gente disse que a arte egípcia, ela vai nascer por volta de 3 mil anos antes de Cristo. Então é bem antiga, dos povos antigos, foi uma das maiores civilizações. Essa arte vai se basear em temas religiosos. O egípcio vivia a vida dele inteira pensando depois da morte. E por isso os aspectos mais significativos dessa arte vai ser os túmulos, as pirâmides que são os túmulos dos egípcios, os túmulos dos faraóis. E a mumificação? A mumificação, gente, ela vai ser fundamental, porque através da mumificação eles tinham a garantia da vida futura. Se a pessoa não fosse mumificada, ela não teria essa garantia. Ela não teria vida após a morte. Então a mumificação era super importante. E lembrando que os faraóis é que eram mumificados, justamente porque eles tinham um poder aquisitivo maior. O faraó era considerado o deus da terra. Então era o mais importante. Agora vamos ver as características da pintura. Uma delas é muito interessante, que é a questão da ausência de 3 dimensões. A pintura egípcia não é tridimensional. Então você não consegue ver o fundo da imagem. Ela não tem um corpo, como se mostrando volume. É uma figura plana. Ela é bidimensional. Ela não tem 3 dimensões. A ausência de sombra. A pintura egípcia não tem luz e sombra. Então não dá uma sensação de volume. E eles também nem se preocupavam com isso. Nós comentamos na última aula que os artistas no Egito eram anônimos. Eles não sabiam quem. Não tinham interesse de escrever, de assinar as suas obras. Eles eram empregados do faraó. Então faziam exatamente aquilo que o faraó estava mandando. Então a ausência de sombra também não tem. Quer dizer, tem ausência de sombra. Não tem luz e sombra dando volume. E é a questão das cores que são fundamentais. As cores têm um significado específico. Então dependendo de quem estava sendo pintado, ele poderia ser representado com uma cor. Então vamos lá. As tintas que eram usadas nessa pintura eram extraídas da natureza. Nós já comentamos isso desde a pré-história. O homem retira da natureza os pigmentos para os seus trabalhos. O preto, que é associado à morte, à noite. E essa cor era obtida de carvão de madeira ou de piruluzita, que é óxido de magnésio do deserto do Sinai. Nós temos o branco, que é extraído do cal, representa a pureza, a verdade. Nós temos o vermelho, que vai representar a energia, o poder, a sensualidade. E ele era encontrado em substâncias ócles. Nós temos o ouro cun, que é um pigmento vermelho, e até um condimento também. Então muitos pigmentos, os indígenas usam muito esse pigmento para essa cor vermelha. Nós temos o amarelo, que era associado à eternidade, e era extraído do óxido de ferro hidratado. Temos o verde, que simbolizava a regeneração da vida, e era obtido através da mariquita do Sinai. E o azul, que era extraído do carbonato de cobre. E o azul estava associado ao rio Nilo, estava associado ao céu. Então, quando eles desenhavam, as pessoas, principalmente os faraóis, sempre em tamanho maior, porque ele era o mais importante, depois vinham a esposa, servos que trabalhavam dentro dos palácios, depois vão vir os servos que trabalhavam fora do palácio, alguns da lavoura, da criação de animais, por último, vêm os escravos. Então, esses desenhos também eram representados com essas cores, dependendo da importância de cada um deles. Outra característica fundamental, e essa nós vamos encontrar em todas as imagens, que é a lei da frontalidade. É a característica mais marcante dessa pintura. O que é a lei da frontalidade? Eles acreditavam que, dessa forma, eles enxergavam melhor as pessoas. O tronco ficava de frente, o rosto ficava de lado. Pés e mãos também eram colocados de lado. Só que o olho, quando você coloca o rosto de lado, seu olho fica de lado. Só que eles representavam o olho de frente. Eles achavam que o olhar falava o olho. Então, esse olhar tinha que ser representado de frente. Vamos observar aqui nessa imagem. Tronco de frente, pés e mãos de lado, só que o olho é representado de frente. E aqui a gente também tem a presença da questão do zoonofismo, que nós já comentamos, que é a mistura de animais com os seres humanos. Eles acreditavam que os animais podiam representar a divindade. Eles acreditavam na força de um animal como uma divindade. Acreditavam que as divindades podiam ser associadas a esses animais. Então, eles têm a mistura, seres homófitos, a mistura de animal com pessoa. E aqui a gente tem algumas dessas representações. E na escultura? Nós temos também algumas regras bem rígidas. Primeiro, que a escultura não mostra movimento. Ela está sempre de frente. Observe aqui. Sempre de frente. Não tem expressão no rosto. Ela parece que está sem movimento. Está paradinha. Os braços estão sempre na lateral. Sempre encostados ao corpo, na lateral. Quando está sentado, os braços estão sempre colocados em cima da coxa. Isso é uma caracterização importante da escultura egípcia. Observe aqui também. Tem sempre um pé à frente do outro. É a maior parte das esculturas do Egito. Claro, são representadas dos faraós e dos deuses. Porque é o que eles achavam mais importante. O que eles vão representar. A questão que eu já falei. Expressão facial não tem. E essa posição rígida. O homem sempre de pé. O pé esquerdo à frente. E quando o homem está sentado, de pernas cruzadas. E sentado com a mão esquerda apoiada na coxa. Então, essa era uma característica importante das esculturas de pessoas. Principalmente de faraós e dos deuses. Outra escultura super famosa no Egito. Que é a esfinge. As esfinges egípcias. Essa aqui é a esfinge de Gizé. Está no deserto de Gizé. É uma grandiosa escultura. Esculpida praticamente toda em um bloco apenas. Essa esfinge é um colossal monumento. Situado junto às pirâmides. Kelp, Kelpis, Kéfren e Miquelinos. Nos arredores do Caio, no Egito. Ela foi construída por volta de 2500 a.C. Pelo faraó Kéfren. E nós já comentamos com vocês sobre essas pirâmides. Elas fazem parte das maravilhas do mundo antigo. E até hoje estão de pé. E gente, essa, a esfinge, a palavra esfinge, ela vem do grego e ela quer dizer estrangular. Por que estrangular? Uma esfinge pode estrangular alguém? Será? Gente, na mitologia, o cerco, essa cabeça de homem corpo de leão, matava quem não decifrasse a charada. Sabe qual era a charada? Quando um viajante chegava para chegar perto das pirâmides, as pirâmides guardavam o corpo do faraó. Guardavam tesouros, né? Nós já comentamos, eles acreditavam que na vida após a morte eles iam precisar de tesouros. Iam precisar do barco. Uma das esposas era mumificada junto com o faraó. Alguns escravos também eram mumificados junto com o faraó. E aí, essa esfinge era a pessoa, era como se fosse a guardiã dessas pirâmides. Aí a pessoa chegava perto e a esfinge propunha um enigma. E o enigma era o seguinte. Qual homem que ao nascer anda, ao amanhecer anda com quatro patas, ao meio dia ele anda com duas, e ao entardecer ele anda com três. Se a pessoa conseguisse decifrar, ela teria passagem livre. Se ela não conseguisse, a esfinge então iria devorá-la. Você sabe qual é a charada? Sabe a resposta? Depois você me conta. Aqui nós temos uma outra imagem dessa mesma esfinge. E vocês observem que ela, como estava no deserto, ela foi sendo soterrada por muitas areias, tempestades do deserto de areia. E aqui nós temos uma imagem mais recente, mostrando o trabalho de alguns arqueólogos que foram tirando um pouco dessa areia para que colocasse essa esfinge novamente à mostra, para que as pessoas pudessem visitar. A esfinge é o corpo de leão que representa a força, a cabeça humana que vai representar a sabedoria. E como eu havia falado, ela foi esculpida em um único bloco de pedra calcária. Foram encontrados perto das pirâmides, em montanhas de calcária. E as pirâmides também são feitas com blocos de calcária. E essa esfinge, que é gigantesca, ela foi esculpida todas em um bloco só. Apenas as patas foram feitas com tijolos. E é a maior do mundo com essas características. Super importante. Um dia quando você for ao Cairo, passando essa pandemia, você vai tirar uma foto e vai trazer para eu ver. Por hoje nós ficamos por aqui. Não perca a próxima aula. Até lá!